Como anda a sua saúde psíquica nesses tempos de pandemia? Você vem se sentindo mais ansioso? Talvez mais deprimido? Será que existem causas espirituais para tudo isso? Eu, Aldenis Leite, quero convidar você para encontrar respostas a todas essas perguntas e ajudar também você a lidar com as suas emoções. Agora, no dia 24 de junho, teremos um evento imperdível promovido pela Fundação Espírita André Luiz. Doenças mentais, causas espirituais e o efeito da pandemia. Será um evento exclusivo, gratuito, onde você pode se inscrever clicando em feal.com.br consequentemente clicando no banner do evento. E assim, você pode se inscrever e participar conosco. Tenho certeza que será de grande proveito para todos nós estarmos juntos nesse evento, encontrando respostas para as nossas emoções tão aflitivas nesse tempo de pandemia. Um abraço, aguardo você!